Música Isso que nós estamos falando, esse é o perdão de 10 anos. O nome técnico é a cancellation of removal, mas as pessoas chamam isso a lei de 10 anos, o perdão de 10 anos. Mesma coisa, tem que estar aqui 10 anos ou mais e ter uma criança nascido aqui, mínimo. Música